Diretamente, Restante Lovefuck É o GM no beat, emplacando mais um Me perguntaram qual que era meu sonho Eu nem sabia, então nem respondi Era pequeno demais pra saber Então Deus respondeu pra mim Calma meu filho, eu já tenho planos Passa por isso, faz parte do jogo Na madrugada nem sentia sono Com aquele cheiro na beira do esgoto Dificuldade, nós passou mas não deixou a bala Nossa mente fiz amizade com ela Felicidade, é ver o sorriso das crianças E a paz de encanto, encanto nas favelas Nós é o gueto, pobre, louco, maloqueiro Fui servente de pedreiro, cansei de bater prego Minha mãe queria que eu fosse um engenheiro Mas eu falei pra ela que eu vou ser dono de um prédio Então basta sonhar gigante Olha nós dos alto-falante Antes fui rocha, hoje diamante No outdoor estampado meu nome Chega a vida, cala e frio Lembro do passado frio e cabuloso A luz de velho e os gatos no fio Banho de caneca com água do poço Foi aí que o líder surgiu Tipo o Robin Hood do pouco Fazendo muito foco, olhando o futuro E ajudando o povo Mesmo assim eles me querem mal Respeita, que eu respeito você Aceita, que a favela vem ser Receita é do pai E a colheita, seu filho que colheu é Ontem eu colhei de Lamborghini na favela Não foi pra se amostrar, foi pros moleques se espelhar Isso é prova viva que cês pode ter uma adença E que todo sonho pode se realizar Sei que maloqueiro é demais pro seu quintal Sei preto com dinheiro, sei que te incomoda E do nada minha cara estampada no jornal Jesus é Fortaleza, o que bate e volta E bate no ponteiro da meia Até eu vou acelerar pro Jardim Imperador Grapo, show, dormiu, cortou, raspo O que bate e volta E bate no ponteiro da meia Até eu vou acelerar pro Jardim Imperador Grapo, show, dormiu, cortou, raspo O que bate e volta Sonhei que até uma Lamborghini cereja A chuva me acordou levando meu barraco O desespero da velhinha veio desmoronado Ali nascia mais um cara revoltado Caí no laço e deu tudo errado E o parceiro no chão baliado E um pegou em mim, achei que era meu fim E deu como um aprendizado E hoje em dia na vida o ano incomodando Aqueles que um dia de mim veio a duvidar A meta foi buscar o progresso Andar no certo, com fé Deus vai abençoar Te pedindo as orações entre os trovões Que as fases da vida já me fez passar Foi muita oração no quieto Um simples gesto fez minha vida mudar Hoje nós virou exemplo Nas favelas, paz, molecadinha Quem vem fazendo bem replete Que nós não aperta o black Luta pela família Hoje nós virou exemplo Nas favelas, paz, molecadinha Quem vem fazendo bem replete Que nós não aperta o black Luta pela família A vida é louca onde vários se adianta Põe no peito a responsa Outros quer ir pro problema Corre pra boca Iludido com o dinheiro Quando vê como que é tênis Desligi de tudo Larga na hora Sou menor, mas sem mente De erguer minha favela Demoli todos os barra Que fazer com a zona de boia Esse esgoto me atrapalha Vai virar uma cascada Aquelas que tem em shopping Hoje favela do constrói Vizinha, tia Cida A partir de agora Cês podem ficar tranquila Não vou mais roubar sua alma De chegar com meu potinho Fazer carinha de dó Pedindo um pouco de comida Quem diria no futuro Ia ter uma huracã Recolheção de moda E também coleção de fã Quem sabe no passado Fosse tudo de outra forma Deus escreve o certo Por linhas Falar pra nós Quem tá feroz Ó nosso brilho incomodando os boys Todas quebradas Ecoar minha voz Falar pra nós Quem tá feroz Ó nosso brilho incomodando os boys Todas quebradas Ecoar minha voz Sou rica Aquela tal casa grande No meio da favela Porém quanto maior o sonho O maior é a queda Realidade é uma só E nunca vice-versa Se tem dinheiro Tá no topo Se não tem Tá na miséria Olhar aí por nós Senhor Livrar da mão Dónde desce o não Ontem eu falei Com o pastor O papo foi dado Tem que dividir o pão E na gominha de madeira Pingos e goteiras Eu muito novo Foi aí que eu conheci a fã Vários conselhos da coroa E uns puxando de orelha Mas foi aí que fiz minha cara E honrei-me Cai lágrimas de um vencedor Eu sou um cristal em meio Aos cacos de vidro Revolução sempre notável Da água pro vinho A verdade atona Criança pros ouvidos Eu injustiçado Invadiram minha casa Querendo o meu dinheiro lipo Nada vai arrumar Garage lotada Aura que eu serei Jajete pra na meira Conquistei com meu suor Vocês não vai levar Cai lágrimas de um vencedor Eu sou um cristal em meio Aos cacos de vidro Revolução sempre notável Da água pro vinho A verdade atona Criança pros ouvidos Tento um dia Olhei pro céu E fiz um pedido a Deus Em um anjo E me abraçou É fiel Quem prometeu Eu era pequeno Mas sonhava grande E o impossível Era só questão Quem disse que na lama Não tem diamante Quem disse que flor Não nasce no lixão E o zenen no que passei Fortaleceu Fé em Deus Mas não para De sonhar E lá em casa Meu barraco Não tem mais goteira Me afortalizar Uma gomona Com visão pra lá Da favela Onde vim E sei Onde quero Onde posso Chegar Não me vejo Melhor que ninguém Se ele deu Ele pode tirar Eu sou falho Mas eu sou fiel Hoje provo Como Deus é bom Persistente Igual Daniel Lá nas covas Dos leões Sou valente Como o Davi Também tenho Um bom coração Precisei do baixo Pra subir Os menor Que é seu Pode até falar Na tela Que o líder Não presta Muitos vai querer Apontar meu sucesso Mas quem tava lá Quando eu suporte Eu processo Quando vi o barraquinho Caído O peso De um filho Veio o choro Da mania Trazendo o desespero E levando o sorriso Do rosto Do periferia Hoje vejo Até parece miragem Deus colocou Malambo Na minha garagem Quantas vezes Dei fuga Da maldade Mesmo Sobrando oportunidade Acho que Deus Fez um sorteio Lá no céu Colho o que plante Levanta Em meu troféu No juízo final Vamos ver quem é réu Muitos querem julgar Mas nem faz seu papel Se permita sonhar Olha a história Que Deus escreveu Pra meu rar Vários pra agora Nossa vida Poucos pra ajudar Mesmo na escuridão Vai brilhar Vários pra agora Nossa vida Poucos pra ajudar Poucos pra ajudar Mesmo na escuridão Vai brilhar De oração no quarto Com a porta fechada Sentia a presença Do Espírito Santo No meu coração Jesus sempre falava Pra eu só confiar nele Ele vai vigiando Monsita está na vitrine Admirava O carro tenebra Que meu olho brilha O ano passou A inveja morde a cara Fui na Lamborghini Saquei uma vista Amigo eu conto no dedo Ao pai conto o meu segredo Minha dificuldade Medo Minha paz No meu tempo Forte abraço Pros verdadeiros Nós mesmo Que vem do gueto Correndo pela tribeira Mas muita fé em Jesus Ver nós ou cá Não é segredo Discutar do maloqueiro Já foi chinelo de dedo O pouco passou aqui Não grite sua felicidade A inveja tem sono Leve o inimigo Faz de amigo Pra querer te destruir Agora é um milhão na Porsche No Stories também O Zona Leste ficou forte Tem pra ninguém O líder mostra pra favela Que pode vencer também Faz o menor sonhar Mais alto que o tráfico A Pop 100 Agora é um milhão na Porsche No Stories também O Zona Leste ficou forte Tem pra ninguém O líder mostra pra favela Que pode vencer também Faz o menor sonhar Mais alto que o tráfico A Pop 100 É o GM no beat Emplacando mais um Obrigado Obrigado Deus Pelo pão de cada dia Obrigado Deus Pela saúde A família Obrigado Deus Pelo dia de vida Peço que me olhe Que todos seus anjos me guiam Obrigado Deus Pelo pão de cada dia Obrigado Deus Pela saúde De família Pelo dia de vida Pelo dia de vida Deixe esse cabelo solto Joga a maquiagem Tá ficando Pena Pelo dia de vida Pelo dia de vida Me deixa pirado E tá fobando Acendo a luz Gostando que é perigoso Eu vou jogar seu jogo Porque eu sou problema Não mexe comigo não Que é de GM O melhor de São Paulo